Ô, vamos sair daqui, velho. Ô, gente, tem que avisar o pessoal do Pedro. Tem como que avisa. Eu não vou passar na ponte. Ô, Paula, volta a Paula, não tá, mano? Ô, Paula! Paula, volta, Paula! Volta, Paula! Paula! Ô, Paula! Sai daí, Paula! Ô, Paula, volta, Paula! Ô, Paula! Ô, Paula! Ô, Paula! Ô, Paula! Obrigado. 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 Vai tudo embora. Olha lá as caminhões. Vai tudo embora. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Contato alto. Vou ver. Vou ver. Vou ver, vou ver. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Está certinho. Aqui, aqui. 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 Aqui! Maravilha, Maravilha, Maravilha 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 O pessoal do BIM tem que sair, gente, subir lá pra que eles... Vamos, vamos, vamos! Pedro, segura que eu passo.